O mundo fala que são 6 milhões de mortes, 6,5 milhões de mortes de pessoas por Covid, né? Mas é um estudo de umas revistas mais sérias que existem no mundo, que é da Nature, né? Falando uma análise bem interessante do mundo inteiro, quantas pessoas morreram nesses últimos anos. E a causa, né? Bem estranha que aconteceu, esse excesso de mortes ser Covid, né? Então, assim, por que eu tô dizendo assim, essa causa tão estranha? Porque o que que acontece, né? Quando a gente fala de mortes, e esses 6,6 milhões, ou quando a gente fala no Brasil, né? A quantidade de pessoas que morreu, é por quê? Porque no atestado de óbito, o médico suspeitou, fez o teste e analisou e viu que a pessoa morreu de Covid. Essa é a lógica, e o mundo ideal seria assim, todo mundo que morresse de Covid, tendo um atestado de óbito e ter teste dizendo que tem Covid. Só que a gente sabe que o mundo inteiro tá longe de ser o ideal, né? Alguns locais bem populosos, como por exemplo a Índia, né? Teve pouquíssimo teste, e um número também bem estranho, baixo de pessoas que morreram por Covid, por muitas vezes a falta de teste. Países pobres, muitas vezes, não conseguiam fazer teste na população, e a pessoa morria sem saber, sem ter o teste confirmando que foi Covid, né? E como é que eles fizeram essa análise? Viram excesso de morte. Como assim? No mundo tem certa média de pessoas que morrem todo ano, né? Obviamente que tem uma variação, né? Mas a variação é dentro de uma lógica. E eles viram que nos últimos anos houve um excesso de morte de 15 milhões. E dentro do contexto que a gente viveu nos últimos três anos, a principal causa desse excesso de morte é justamente o Covid. Então é provável que no mundo tenha mais 15 milhões de pessoas mortas, ou seja, né? Mais do que o dobro do que a gente já tem hoje. Então a gente tem 6 milhões, né? 6 milhões e meio, mais ou menos. Teria mais 15 milhões de pessoas que morreram por Covid. E faz todo sentido, né? A gente sabe que na pandemia a gente teve o caos, né? Muita gente morrendo. E houve uma discrepância de acesso à saúde. O Brasil também, a gente sabe que existiam pessoas que morreram de Covid sem ter feito teste, né? Óbvio, o Brasil é muito grande, tem locais muito pequenos, que muitas vezes havia uma dificuldade de se fazer isso, né? Ou pessoas que morreram em casa e não quiseram fazer, não quiseram procurar ajuda médica, né? E também já, o médico já identificou, já pensou em óbito. Então assim, você percebe que tem uma série de cenários que a gente sabe que a Covid com certeza matou mais do que está documentado. Para estar documentada, o médico tem que ter suspeitado, ter feito o teste, o teste da positiva, e ser colocado no atestado de óbito. E com esse acesso de morte no Brasil também aconteceu. Eu falei com vocês que o próprio IBGE anunciou, né? Que a média no Brasil morreu a cada mil habitantes, 5 ponto alguma coisa, né? Passou para 8,5, né? Um número bem significativo. E a gente sabe que quando olha quantitativamente, né? A Covid não bate tanto. Provavelmente muito mais gente morreu de Covid sem saber. Tá bom? Espero ter ajudado. São dados, né? Cada vez isso vai reforçando mais, né? O quanto foi bobagem a gente ser negacionista, o quanto foi bobagem a gente ficar negando o óbvio, né? E como a gente, com esse cenário, a gente vai aprendendo. Não é para ninguém ficar jogando na cara, ah, fulano falou, não, esquece isso. Agora daqui para frente. Daqui para frente a gente fazer o quê? Seguir os princípios científicos, né? Se a gente vai seguindo, a gente sabe que esse número de mortes seria muito menor, isso no mundo inteiro, né? A gente conseguiria vacinar mais rápido, as pessoas tomarem um cuidado, né? Máscara, tudo isso, de forma muito mais intensa, né? E essa não vai ser a última pandemia, a gente vai viver outras pandemias, né? E que deixa essa lição para a gente, né? Não teve dúvida que o Covid matou muito, não teve dúvida que o Covid existe, não teve dúvida que a ciência fez, de forma até rápida, expandir a forma de tratamento, de prevenção, né? Entendeu muito bem como funcionava, apesar disso, pegou todo mundo meio perdido, né? As vacinas chegaram, elas se protegeram, reduziram muito essa morte, né? Então, esse é o cenário que eu espero que leve muito aprendizado para a gente. E, óbvio, quem ainda está negacionista, quem ainda não entendeu o que está acontecendo, convença ele a se vacinar, ir lá tomar as duas doses de reforço, tudo isso. O Brasil está até bem, né? 80% da população, pelo menos, tomou uma dose, né? Já é uma produção melhor do que não ter tomado, né? Mas quando ele vê a dose de reforço, a gente ainda não está legal, não. Tá bom? Espero que tenha ajudado.